Vou abrir também aqui o material, tá? Vocês estão aí? De boa tarde, ninguém respondeu. Também, né, Letícia? Eu dei boa tarde, ninguém falou, aí fiquei desanimado. Ah, não tô não, tô desanimado não. Só tô com uma dor de cabeçazinha, acho que é o calor, né? Aí, João Lucas, puxando a mensagem, João, não tem ponto não, cara, viu? Sei não, viu, mano? Beleza, Ito, sem problemas, cara. Galera, acho que vocês já devem estar visualizando o slide aí, tá? Vou cancelar aqui a minha feiura, deixar só o meu slide e a câmera do celular pra gente continuar a resolução das questões, tá bom? Estamos na questão de números... Se eu não me engano, eu ia comentar... Agora a questão, hein, gente? Eu parei aqui, não foi, não é, vocês? Ok, Letícia, obrigado, viu? Vou pra questão 7, né, assim? Ok. Bom, pra gente resolver a questão 7, a gente precisa da tabela periódica, tá? Vamos lá, nós vamos usar o livro, consultar a tabela, né? Basicamente. A tabela periódica, ela se encontra na página... Vamos lá, a tabela, a tabela periódica se encontra na página 170. Vamos atrás aqui dela. A tabela periódica, a tabela periódica, a tabela periódica se encontra na página 173. Aí a gente consegue resolver essa questão aí tranquilamente, tá? Porque a gente vai consultar, porque a tabela periódica é a consulta. Então, um átomo cujo número atômico é 18. Vamos lá. Na tabela 18, é o argônio. 18 é o argônio. Deixa eu colocar aqui. O argônio, gente, ele é um gás nobre, família 8A ou 18A, certo? Então, eu posso dizer que a resposta é a letra E. Letra E, porque ele se encontra na família dos gás e nós. Alguma pergunta? Muito fácil essa, né? Só consultar a tabela, sem dúvidas, sem problemas. Vamos para oito. Ah, oito são questões de física. Três, vamos resolver? Vou abrir aqui a câmera do meu celular para a gente resolver as questões de física. Só um minuto, tá? Vou já abrir a câmera aqui para a gente resolver a questão oito. Eu queria que vocês fossem logo colocando a frequência, tá? O nome e o número, por favor, no chat. Enquanto eu vou só preparando aqui a lousa para a gente resolver. Ah, obrigado. Isso, coloque o nome e o número. Ok, vamos à questão oito, então. Ele quer que a gente calcule a força resultante do bloco a partir de uma aceleração, de uma massa de 3 kg e aceleração 3 m por segundo. Então, vamos lá. Gente, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos anotar o que ele deu aí da resultante. Ele deu a massa, 3 kg. E ele deu a aceleração, 3 m por segundo. Está faltando um quadrado aí, tá? Bom, vamos jogar diretamente na fórmula, né? Sem ter muito medo aí de aplicar na fórmula diretamente, tá? Então, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Força resultante vai ser igual a massa, que é 3, vezes a aceleração, que também é 3. Então, a força resultante vai ser igual a 3, vezes 3, 9 N. Sem mistério, muito fácil, sem dificuldade, tá bom? Resolvido, então, a questão oito. Vamos à questão nove. Tranquilo, né? Então, vamos à questão nove aí, para a gente poder resolver de maneira bem fácil, bem tranquilo também, aplicando na fórmula. Bom, a fórmula é a mesma. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Eu vou anotar as informações e vamos resolver. Ele quer que a gente calcule a massa. Delegação. Ele deu a força resultante, 100 N. E ele deu a aceleração. 5 m por segundo ao quadrado. Vamos jogar na fórmula. E a gente resolve o nosso problema. Jogando na fórmula. Então, força... Como tu sabe, Letícia, tu viu alguma questão no ensino médio? Força é igual a massa vezes a aceleração. Força é igual a 100. Igual a massa vezes a aceleração, que é 5. Então, a massa vai ser igual a 100 dividido por 5. A massa vai ser igual a quanto? Quanto é que é 100 dividido por 5? A física do ensino médio, 20 quilos. Resposta da questão... Não é 20, não, Itulo? Ah lá, agora que... Peraí, 20 vezes 5... É, 20. Fica que era 25. Fica que eu tinha errado. Eu tô com uma dor de cabeçazinha. Às vezes, a cabeça não funciona, né? Gente, só respondendo aí o que a Letícia falou, realmente o ensino médio à física, ela é mais pesada. Porque ela é muito na questão teórica, né? Você não disse que o que a gente tá vendo agora nem é física. Como assim, nem é física? Ah, porque é o início, né? É? Tem relação a isso, Ingrid? Não, mas é, ó... Ingrid, esse conteúdo que vocês estão vendo aqui comigo, ela é uma física do primeiro ano. Mais simples, entendeu? É, bem... É mais simples. Agora, vocês vão sentir dificuldade um pouco. E olhe lá, é só no segundo e terceiro ano. Entendeu? Primeiro ano, vocês vão tirar de letra aí, porque vocês vão estar vendo a química e a física todinha. O Ítalo pode perguntar aí a Maria Clara, a irmã dele, que ela pode dizer aí, que ela foi minha aluna. O primeiro ano de química e física, a gente vê todinho aqui no livro. Certo? Tá molezinha. Vamos para a questão da ex. 10. Calcule a aceleração. Se eu não usar a mesma forma, tá? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, calcule a aceleração do bloco a partir de uma força resultante de 200 N em uma massa de 5 quilos. Massa de 5 quilos. Só jogar na fórmula novamente que você resolve seu problema. Como é que tu acha que os livros de antigamente eram mais fáceis do que os de agora? Eu acho que os livros de antigamente eles eram mais diretos, Ítalo. Como assim? Mais diretos? É assim, ó. Quando você pega uma questão hoje nesse livro de vocês, eles dão muita volta, colocam muito texto dentro do... Dentro da questão para o cara resolver. Antigamente, não. Era de forma direta. Ele colocava... A explicação já começava a questão. Porque assim, dentro da física química e matemática, a gente só aprende resolvendo. Não adianta botar muita teoria, não. Que o aluno não consegue compreender muito bem, não. Entendeu? Mas é claro, é mais contextualizado, né? É mais a mistura das disciplinas. Tá? É, com certeza, Índio. Vocês vão arrebentar no primeiro. Vocês vão ver. Depois vocês me dizem aí. Também é verdade. Vocês vão ver. Vamos fazer o primeiro bimestre, o segundo bimestre. Eu vou gostar, sim. Com certeza. Bom. Vamos resolver, né? A gente viu na aplicação da Júlia. A gente viu quando a gente viu a força peso. Com essa mesma fórmula aqui, Júlia. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Que dentro dela origina força igual a massa vezes a aceleração. É uma duplicação das duas fórmulas. Tá? Em vez de usar a gravidade, usa a aceleração. Entendeu? É tipo assim. Viu, Júlia? Só pra não dizer que a gente não estudou. É porque uma complementa a outra. Ó. Você calcula a força peso, que é a mesma coisa do F. Só que em vez da gravidade, você usa a aceleração. Tá bom? Não, é tranquilo. Não. Você deve... Estava se perguntando por que a gente estava utilizando essa fórmula. Na verdade, as duas fórmulas são a mesma coisa. O que muda é a gravidade e a outra é a aceleração. Entendeu? Tá bom? Então, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força ele deu 200. A massa ele deu 5. Vezes a aceleração. A aceleração vai ser 200 dividido por 5. Que dá igual a quanto? Dá igual a 40 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta da questão 10, de física. Beleza? Tá bom? Ok. Aí vamos para a questão 11. Vou fechar a minha lousa aqui. Bom, a gente voltaria para a tabela periódica, né? Para poder fazer a consulta. Mas aí, como eu lembro do nome das famílias, eu não vou consultar a tabela periódica não, tá? Vou escrever só aqui na lousa mesmo. Que aí eu já tenho conhecimento das famílias. Mas caso vocês que não têm tanto domínio ainda na tabela, só aprender depois, ficaria mais difícil resolver essa questão aí. Mas ela é tranquila. Vamos lá. Na classificação periódica, os elementos BA, ele está dizendo que o BA é da família 2A, o selênio, o BA é o bário, tá, gente? O selênio, o SE, o grupo 16A ou 16A, e o cloro, família 7A ou 17A. ele quer saber, gente, o nome desses caras, de acordo com a família de cada um. Bom, o grupo 2A, o grupo 2A, gente, o nome dele é, o nome da família é Metais Alcalinos Terrosos. Alcalinos, né? Então, da letra A até a letra E, tem metais alcalinos. No caso, assim, Terrosos, tem a B, a C e a E. Então, estaria fora a D e a A, né? Tá bom? A família 6A, gente, é a chamada família dos calcogênios. calcogênios. Beleza? Então, a família 2A, metais alcalinos Terrosos, a família 2A, 6A, calcogênios. A família 7A, ela é chamada de família dos halogênios. Halogênios. Tá bom? Então, eu tenho como resposta aí, a letra a letra C. Ok? Letra C configura a minha resposta da questão 11. Questão 12, mais uma questão de tabela, tá? A gente vai montar a questão novamente, tá? E resolver. Questão 12. Bom, questão 12 diz assim, o bromato de potássio, produto de aplicação convertida na fabricação de pães, tem a fórmula K E R O 3. Então, tá aí a fórmula do do bromato de potássio, tá? Ele quer saber quais são as famílias na ordem de cada um. Então, qual é a família do K, qual é a família do BR e qual é a família do O. Sugestão, se você não tem o conhecimento de onde ficam as famílias, vai na tabela periódica. Então, vamos lá na tabela, consultar a tabela, tá? Página 173, né? Naquela hora que a gente viu. Se não tem o conhecimento da tabela, consulta a tabela. Ó, o K, que é esse cara aqui, o K, ele tá aqui, ó. Cadê o K, Ó, K, ele tá na família 1A, certo? Ó, 1A. Então, o potássio tá na família 1A. O BR, o BR tá bem aqui, gente, ó, essa família de azul aqui, ó. ele tá na família 17A. Então, ele tá na 7A ou 17A. A questão de tabela periódica é muito boa, porque serve muito pra consulta, entendeu? Então, uma tabela periódica cair na prova é bom demais, porque você pode consultar a tabela. Certo? Isso, eu tenho, Ídalo, no appzinho de tabela. O oxigênio, o oxigênio, gente, tá aqui, ó. Ó, oxigênio tá na família 16A. Oxigênio 6A ou 16A. Certo? Eles dão, Ingrid, uma tabela no Enem, viu? A consulta. Se ele não der a tabela, eles dão os dados na questão pra cada elemento. É sim. Por isso que eu falo que a tabela não é decoreba. Antigamente era usado pra decorar, hoje não é mais não. Quer dizer, na verdade, nunca foi. O problema é porque a galera antigamente queria que a gente decorasse as coisas, né? Então, vamos lá. O nome da família 1A? Metais alcalinos. Na ordem, tá? Família 17A ou 7A? Halogênios. Família 6A? Calcogênios. Então, resposta. Metais alcalinos, halogênios e calcogênios. Resposta, letra A. Letra A. Ok? Resposta, letra A. Vamos à próxima. Já tá acabando já, vocês vão já fazer uma atividadezinha pra mim ao vivo, tá? 13. As vitaminas A, C e E possuem propriedade antioxidantes. Por isso, são importantes no combate aos radicais livres. A vitamina E, por exemplo, quando interage com o selênio, origina uma potente ação inibidora desses radicais livres. Em relação ao selênio, podemos afirmar que, gente, você vai lá na tabela, novamente, consulta onde é que tá o selênio. Ó, selêniozão, já achei ele aqui, já, ó. Bem aqui, ó. Tá? Ele tá na família 6A. Vou anotar as informações dele aqui na questão. Só virar a página aqui, só um minuto. questão 13. Selênio, a nossa família 6A ou 16A, ele é um calcogênio. Vamos ver qual é o período que ele se encontra. selênio está no... Ele está no quarto período. Está no quarto período. Quarto período, né? Ele possui 6 elétrons, né? Por pertencer à família 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada. Acho que dá pra gente responder aí. sobre o selênio. Vamos lá. Letra A. Se encontra no terceiro período? Mentira. Ele se encontra no quarto período. Não é A. B. Possui 4 elétrons na camada mais externa? Mentira. Ele possui 6. Certo? Ele possui 6 elétrons na última. Ele tá dizendo que é 4. Mentira. C. Apresenta ou acertada caráter metálico? Não. O selênio não é metálico. Ele é um semi-metal. Tá? Deixa eu botar aqui essa informação. Ele é um semi-metal. Nem se escreve uma semi-metal assim. Desculpa, gente. Lá na regra nova do português se escreve assim, né? Não é? metal, né? Beleza? O que mais? D. Possui tendência de formar íons de carga positiva? Mentira. Como ele é um semi-metal, ele vai receber elétron. Se ele vai receber elétron, ele vai ser negativo, não positivo, tá? E letra E. apresenta 6 elétrons na camada mais externa. Isso apresenta 6 elétrons, ó. Resposta, letra E. Ok? Resposta, letra E. Tá bom? Próxima. 14. Questão 14. Diz assim, considera uma substância cuja fórmula é H3PO4. H3PO4. Ele quer saber essa substância é formada por quantos elementos? Bom, gente, questão muito fácil, tá? É o seguinte, eu tenho ó, esse cara aqui, que é o átomo de hidrogênio. Átomo de hidrogênio. Tem esse cara aqui, traz aqui pra baixo na seta dele, que é o átomo de fósforo. P é fósforo, tá? E tem esse cara aqui, ó, vou fazer aqui do lado. Que é o átomo de oxigênio. Então, dentro da molécula desse cara aqui, eu tenho três átomos, o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio, ou seja, três elementos. A resposta, letra B. Ok? Alguma dúvida? Ok. Questão 15. Vamos lá. Questão 15 diz assim, composição química, física, densidade, temperatura constante, durante a mudança de estado físico, ponto de fusão e ebulição são constantes. Qual é o tipo de substância que eu estou me referindo? É uma mistura asiotrópica? D. B. É uma mistura heterogênea? C. É uma mistura homogênea? D. É uma substância pura? Ou letra E. É uma mistura eutética? O que vocês acham? Bom, gente, a questão 15 é o seguinte, é uma substância pura, tá? São todas as definições de uma substância pura. O que é uma substância pura? Ela tem composição química fixa, composição química fixa, tá? Ela tem densidade, ela tem temperatura temperatura constante, ela tem ponto de fusão, ela tem ponto de ebulição, tá? Ok? É isso que caracteriza uma substância pura. Ok? Substância pura é caracterizada por esses fatores, então, a resposta letra letra D. De doido. Questão 16. O granito consiste em quatro minerais, o fel de espato, a magnetita, a mica e o quartz. se um desses minerais pode ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é o quê? Gente, o granito, olha, não existe o granito sozinho, né? O granito, ele é formado ou uma mistura. Uma mistura de quem, gente? Uma mistura do fel de espato, magnetita, mica e quartz. Ou seja, para existir o granito, eu preciso ter quatro componentes. Quais são os componentes? O fel de espato, tá? O fel de espato, o magnetita, a mica e o quartz. Então, não existe granito na forma sozinha, ele tem que ser uma mistura. Tá bom? Então, aí a resposta letra é 17. 17 diz assim, a água que abastece a população das cidades passa antes por uma estação de tratamento onde vários produtos químicos são adicionados para torná-la própria para o consumo. Água potável. Essa água tratada é um exemplo de que? Gente, a água, a nossa água que é tratada, tá? Vamos botar aqui. Água tratada. Ela pode ser chamada de mistura homogênea? Não. Porque ela vai ser antes dela ser chamada de mistura homogênea. porque o que é mistura homogênea? É uma mistura de uma única fase. Água tratada, ela não vem só em uma fase, ela vem em várias fases. Ela vem misturando... Ó, a água que vem proveniente das usinas, ela vem cheia de impureza, tá? Ela vem com terra, vem, tá? Então, ela não pode ser chamada de mistura homogênea. Depois de tratada, ela é chamada de que? Ela é chamada de substância pura composta. Por que composta? Porque vai ser adicionado metais aí dentro, como, por exemplo, o cloro. Tá? Então, ela é chamada de... Como é que eu trato a água tratada? Ela é chamada de substância pura composta. Porém, com metais, como o cloro, por exemplo, né? Pra poder matar os micro-organismos. Tá bom? E a gente fechou a nossa atividade correção de tudo, tá? Todas as questões feitas. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai... Eu vou passar uma atividade pra vocês fazer. Já assim, foram poucas questões, porque muitas aulas, estou dando muitas aulas, Letícia, pra vocês, pro liceu. Eu não tive tempo de preparar mais questões, não, viu? Correria, meta, eu erro. Da outra vez, a gente fez 30, né? Nessa, foi só... Ver quantas questões eu fiz? 17, mas tá bom, estamos numa base boa, tá? Eu vou colocar a questão aqui no chat. vocês vão responder ela e me entregar na próxima aula, tá bom? Pode ser? São duas questões. Deixa eu só... Só fechar aqui, abrir minha câmera. É, é até amanhã, viu? O prazo das duas questões. Vocês podem postar no Classroom ou podem mandar pra mim. Vocês que escolhem aí, tá bom? Eu vou só organizar aqui pra mandar pra vocês as questões. São duas questõezinhas só. Vocês estão com muitas questões? Querem deixar essa questão pra outra semana? Senão, é fácil. Tá bom. então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar pra segunda. Vou botar aqui até segunda. Beleza? Show. Então, pronto. Até segunda-feira vocês vão ter que me mandar aí a questão, tá? Ó, a primeira questão tô terminando aqui de digitar, tô enviando já, tá? Então, a primeira questão vocês vão fazer e me entregar até segunda-feira. A questão de física, tá? E a segunda está enviando agora. Só um minuto. Terminando de digitar Ixi, peraí gente Só um minuto Segunda questão Um minuto Pronto, gente Segunda questão aí Enviado, tá? Então até segunda-feira Pra vocês me mostrar As duas atividades Duas questõezinhas só Tá bom? Queria agradecer A participação aí De vocês Um abraço Tá bom? Até a próxima Colocaram o número, né? Todo mundo já aí? Ok Um abraço Até a próxima, viu? Fui